Um fator comum em praticamente todos os trabalhos do Paulo Souza é o posicionamento dos seus times com a posse de bola. Para facilitar o entendimento, eu sugiro que você divida o time em dois blocos. Cinco jogadores praticamente o tempo todo por fora do bloco adversário e os outros cinco jogadores mais avançados. Dois deles sempre abertos, nem sempre espetados na linha defensiva, eles podem recuar e avançar de acordo com a necessidade. Pelo corredor central o comportamento é semelhante, os três jogadores de dentro também se movimentam para executar as jogadas, inclusive não apenas recuando e avançando, mas também trocando de posições. E dependendo da necessidade do jogo, um dos meio-campistas é liberado para atacar e participar das movimentações por dentro do bloco adversário. Vamos ver esse posicionamento na prática. Aqui um exemplo do time do Basel. Mesmo posicionamento no trabalho à frente da Fiorentina. Esse é um exemplo do posicionamento do Bordeaux. E mais recentemente, na seleção da Polônia. Mas e aí, para que serve esse posicionamento, essas movimentações, o que acontece na prática? Mesmo que o posicionamento base se repita, as decisões do que fazer com a bola variam de acordo com o que o adversário está fazendo. E claro, com o perfil dos jogadores que ele tem à disposição. Por exemplo, quando pegava o adversário avançando na marcação, o time saía tocando curto atrás, esperava o adversário subir e já tentava um lançamento mais longo para forçar a disputa na linha defensiva adversária. Na Fiorentina, o Kalinic era fundamental para a execução dessa jogada. Já no Basel, o capitão Strelner e o Embolo faziam muito bem essa função. E na Polônia, o Lewandowski e o Milik. O objetivo é atacar o mais rápido possível, aproveitando o bloco de marcação adversário descompactado. Essa parece ser uma das grandes forças ofensivas dos times do Paulo Souza. Principalmente na Fiorentina, essa saída em velocidade rendeu excelentes chances para o time. O Bordeaux era um time que insistia um pouco mais na troca de passes, mas existia sim também alternativa na bola longa. Agora, quando encontrava seus adversários fechados atrás, o comportamento dos times do Paulo Souza eram os mesmos. Os times adotavam uma tática mais horizontal, circulando a bola, invertendo o jogo. Assim, a estratégia mudava e no lugar da velocidade entrava a paciência. Isso foi um ponto marcante em praticamente todos os trabalhos do treinador. Inclusive repetindo não só o comportamento, como também aquela mesma organização ofensiva que a gente viu. E para atacar blocos recuados, quatro jogadas de finalização são comuns em praticamente todos os trabalhos do Paulo Souza. A principal delas são os lançamentos buscando as costas da defesa. Inclusive, se você olhar de perto, vai notar movimentações coordenadas bem interessantes para abrir espaço para alguém sair na cara do gol. Uma jogada que os times tentavam bastante era a troca de passes por dentro do bloco adversário. Jogada difícil, que praticamente todos os times insistiam bastante, mas que tinha um nível de eficiência relativamente baixo. Não era fácil encaixar uma boa jogada. Afinal, não basta apenas combinar as movimentações. O nível técnico e o entrosamento dos jogadores é fundamental para que ela funcione. Obviamente, os times do Paulo Souza também atacavam pelos lados. Uma jogada que se repetia bastante era a inversão rápida para forçar situações de um contra um e partir para cima da marcação. Por conta disso, ele tende a escalar jogadores nas pontas com essa característica de partir para cima. A quarta coisa que os times do Paulo Souza mais tentavam eram os chutes de longa distância. Alguns times, quando se deparam com um bloco bem fechado, optam por insistir nos cruzamentos mais longos. Não é o caso dos times do Paulo Souza. Nesse cenário, o time opta por finalizar da entrada da área, mesmo que por fora do bloco. Agora, mesmo que os times usem um posicionamento ofensivo base, sem a bola a coisa muda. O Paulo Souza já adotou diferentes desenhos defensivos. É isso mesmo. Com a bola, os times se posicionam exatamente da mesma maneira, mas quando eles perdem a bola, eles se recompunham de maneiras diferentes. O desenho mais utilizado no Basel e na Fiorentina era o 4-4-2, com os extremos acompanhando os laterais adversários ou fazendo a cobertura caso o lateral saísse para caçar. No Bordeaux, ele organizava o time um 5-4-1 sem a bola. Era um time que mantinha mais o seu bloco bem definido, com as linhas bem postadas. Enquanto na seleção da Polônia, ele adotava um 5-3-2. Organizações diferentes, mas em termos de comportamento, nem tanto. Uma coisa que foi diferente era em relação à intensidade dos times. O time mais insano, mais correria, que realmente impressionava, era a Fiorentina. Os outros já adotavam uma estratégia de alternar entre avançar em alguns momentos, recuar em outros. A Fiorentina subiu o bloco o tempo inteiro, com muita velocidade, muita pegada na marcação. Recuperava muita bola ainda no ataque, o que inclusive rendeu oportunidades de gol para a equipe. Mesmo no jogo contra Juventus, time hegemônico naquele período, a Fiorentina não se intimidava, lutava muito e não abria a mão de avançar o bloco de marcação o tempo inteiro. Essa marcação avançada, pressionando a saída de bola do adversário, com muita gente no campo de ataque, até acontecia nas outras equipes, mas de uma forma menos intensa. No Bordeaux, no Basel e na seleção da Polônia, o Paulo Souza optou por não se expor o tempo inteiro, principalmente contra times que tinham nível técnico superior. Bom, na minha visão, existem quatro desafios iniciais para o Paulo Souza nesse começo de trabalho. Um dos primeiros desafios vai ser acertar a saída de bola. Esse tipo de saída de bola curta, atrás, tem sempre o risco de um erro individual. Ele tem qualidade técnica no elenco para avançar na troca de passos, como ele tentou fazer no Bordeaux. Tem também o Pedro no elenco para fazer aquela saída de bola mais longa, mas teria que mexer no time titular. De qualquer forma, não é uma situação de emergência. Principalmente nesse começo de trabalho, vão ser poucas as vezes que o Flamengo vai encontrar adversários que avançam o bloco com muita intensidade o tempo todo. Mas é um ponto para a gente ficar de olho. Segundo desafio, esse sim um pouco maior, em relação à intensidade do time. Isso porque o time mais correria do Paulo Souza foi a Fiorentina, só que o time fez 48 jogos na temporada 16-17. O Flamengo pode chegar a fazer mais de 70 jogos em 2022. Então, se o planejamento for tentar ganhar tudo, o desgaste físico tem que entrar no planejamento. E vai comprometer bastante a execução de um time com intensidade, que tinha, por exemplo, a Fiorentina. O terceiro desafio do Paulo Souza, na minha visão, o maior deles, vai ser o ataque ao bloco recuado. Isso porque os únicos trabalhos que ele teve elencos com superioridade técnica em relação aos seus rivais nacionais foi no Basel e no Tel Aviv. Nos outros trabalhos, ele tinha times que não eram as potências dos seus campeonatos. Por exemplo, a Fiorentina não era o time a ser batido na Itália. Batia a Inter de Milão por 4x1, mas dava uma sofrida contra o Pescara e empatava em 2x2. Batia a Juventus e depois era goleada pela Roma. Resumindo, quando tinha que atacar blocos fechados, a Fiorentina tinha dificuldades. E o Flamengo vai passar a maior parte do tempo atacando defesas em bloco recuado, bem compactadas, fechadinhas atrás. Esse é o maior desafio, mas é também a maior oportunidade. Se ele conseguir apresentar boas jogadas para esse cenário, pode ter certeza que já vai ser meio caminho andado para ele ter vida longa no comando do Flamengo. O quarto desafio vai ser o preconceito com jogo de posições. Aliás, eu nem ia citar o termo jogo de posições, tem gente que já começa a tremer quando escuta. Não tem nada demais, tem um vídeo aqui no canal para você entender. Não é uma coisa de outro mundo, mas a gente sabe que tem muito preconceito. Então, quando o time começar a tropeçar ou jogar mal, pode ter certeza que já deve ter muita manchete pronta por aí para falar que a culpa é do jogo de posições do Paulo Souza. Isso sim pode ser um desafio a mais para ele ter que administrar aqui no Brasil. Aliás, essa é uma análise bem pontual. Se você gosta desse assunto e quer se aprofundar de verdade, dá uma olhada lá no meu portal de cursos. Inclusive, tem um completo sobre análise tática. É só acessar futebolcursos.com